Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Armarinho da Arte. Começamos agora a tarde ao vivo, como sempre, para compartilhar com vocês algumas dicas de artesanato que você pode fazer de forma bem fácil ali na sua casa. E hoje a gente vai ficar um pouquinho de tempo pintando, fazendo uma coisa muito fácil, muito simples. Uma dica bem bacana que eu achei, às vezes a gente sai a bater perna, pesquisar um pouquinho, e olha só o que achamos. Achei essas plaquinhas aqui numa lojinha de 1,99, que achei muito, muito bacana, que você pode colocar na sua sala de TV, na própria sala ou na cozinha, e fica bem legal. São várias plaquinhas que a gente trouxe para mostrar para vocês, bem de publicidades antigas, achei muito legal mesmo, só que ela precisa de alguma base, alguma estrutura para ela ser colocada. E isso aqui, gente, é a tampa de uma caixa. A gente ficou procurando madeira, base de MDF, nunca achava do tamanho certo. Então, para não complicar, se você não tem um marceneiro perto que possa fazer para você, a tampa de uma caixa serve perfeitamente, uma caixa de MDF, para poder fazer essa estrutura e você colocar o seu quadro, a sua moldura ali, que vai ficar muito, muito legal. Já, já eu te ensino como fazer. Mas antes, eu quero te convidar para que você entre agora nas redes sociais, no facebook.com.br, armarinho da arte. Você pode mandar sua sugestão, compartilhar também, claro, sempre ficar sabendo, primeira mão, sempre como a gente fala para vocês, o que teremos no seu programa. Hoje a produção foi muito corrida, foi muito legal, mas a gente vai ficar ali daqui a pouco subindo mais fotos para vocês, listas de materiais e tudo mais. Mas no Instagram já tem foto. Você que está acompanhando ali, que quem sabe está até no meio do trânsito parado ali, acompanha também e você depois no blog confere todas as dicas, na novotempo.com.br, armarinho da arte. Depois eu mando um abraço para quem está nos acompanhando também. Mas agora veja a sua lista de materiais e a gente começa já, já a pintar. Para fazer os quadros vintage, preciso de um recorte de MDF ou a tampa, como eu falei agora, para fazer os quadros vintage, pincel macio, rolinho de espuma, um pote com água, vela, lixa número 200, tinta PVA marrom escuro, tinta PVA vermelho escarlate, fita crepe, pregos pequenos e um martelo. E a gente já está preparado aqui, hoje vim para esse cantinho, que é mais fácil, mais confortável também para pintar. E como a gente sempre fala, se prepare para a sua pintura, eu sempre coloco esse avental para que possa continuar com a minha pintura. Então, o que eu vou precisar fazer primeiro, sempre arruma-se uma bandejinha de sopor para colocar a sua tinta, tá certo? Então, eu usei duas tintas que mostrei para vocês, tem o marrom, vou deixar ali para que o meu colega pegue direitinho, o marrom escuro e tem também o vermelho escarlate. Então, essas duas tintas eu vou usar agora para pintar a nossa tampa. Como eu falei para vocês, sabe, a gente tinha comprado uma caixa com uma outra finalidade e a tampa realmente não ia usar. Foi ficando a tampa lá, falei, já sei, vou pegar então, olha só, a tampinha de MDF ou você pode comprar, vou mostrar para vocês, as placas, né? Essa plaquinha a gente trouxe agora há pouco, vou tampar o preço que está até ali, essa plaquinha de MDF que a gente pintou, eu já deixei mais ou menos preparada para te mostrar os passos que vêm a seguir, tá certo? Então, deixa aqui, vou pegar essa outra que está sem pintar. Você tira o preço, se tiver marcada, às vezes o pessoal dos ateliês, ou as lojinhas que vendem material de artesanato, eles usam muito o lápis, né? Então, marca ali o nome da peça ou o preço e tal, você apaga com uma borrachinha, tá bom? Ou senão, quando vai pintar mesmo, ele sai direitinho, tá bom? Bom, aqui como eu só vou mostrar rapidinho para vocês, eu trouxe mais essas duas plaquinhas, olha que bacana. Essa da Lambretta, achei muito legal e ela está toda pintadinha aqui na borda e parece até que está enferrujada. Então, a ideia mesmo é que seja assim, que seja esse estilo vintage, né? E como eu não queria pegar a publicidade em si, eu queria achar também uma moto, né? Para os meninos, também pode servir para o quarto de um jovem, de um estudante, fica bem bonito e é muito baratinho. Baratinho. Essas plaquinhas você consegue bastante econômica e depois a madeira também. Ou quem tem a possibilidade de recortar essa madeira, fantástico, né? Olha só, para a gente ter uma noção do que eu vou fazer, o que eu tinha feito hoje na nossa produção, eu marquei com uma régua e um lápis. Mas se não, como a gente vai também pintar em cima, não precisa que seja muito certinho. O que eu vou imaginar aqui vai ser uma linha aqui e uma outra linha aqui, para que a gente possa fazer o que seria as betas da madeira. Eu vou imitar as betas da madeira. Então, eu seco aqui o nosso pincel, vou pegar a tinta marrom, tá? Ó, eu vou imaginar aqui, mais ou menos, onde que eu vou fazer isso, tá? Certo. Ali, eu deixo secar e vou passar uma segunda, uma terceira de mão. Eu preciso que ele fique bem coberto. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Eu não estou sendo muito certinha, não importa, porque depois a gente vai deixar essa betinha da madeira, como se fosse uma madeira trabalhada, um lambriz, como chama também. Eu vou acertar quando eu pintar por cima dela, colocando fita crepe. Então, eu posso até dar umas pinceladas a mais, olha. Tipo por aqui, tá? Mais para baixo. Só depois você vai passar, então, a vela ali em cima dessas manchas marrons que você pintou, tanto aqui quanto lá, e aqui também, para fazer o efeito do gastado, né? Da pintura que foi saindo e fazer esse negócio mais vintage, como a gente falou para você. Então, aqui, quando ela tem um trabalhinho mais acabado, por exemplo, nas bordas, que está de marrom, ou no caso da tampa, tinha toda a parte da tampa, né? Então, a gente também pintou de marrom. Eu vou pintar aqui para você acompanhar ali. Você vai pintar toda essa partezinha assim, para que uma vez que ela secou, você vai passar a vela, tá certo? Ó, agora eu preciso fazer isso. Essa minha tinta ainda não secou, eu já trouxe uma outra mais preparada. Mas você deixa secar bem, sempre que a gente vai pintar com tinta PVA, lembre-se disso, eu já tenho falado outras vezes no programa, né? Mas para quem começa agora com pintura, não tinha percebido, sempre você deixa secar um pouco. Tem tintas que demoram mais ou menos, mas como é a base de água, ela seca rapidinho e pode até se ajudar com o secador de cabelo, que você tiver ali à mão, tá bom? Aí depois que ela secou, eu quero passar uma segunda ou terceira de mão, porque ele precisa ficar bem coberto, tá? Eu não posso ver aparecendo o MDF embaixo. Então aí você passa uma segunda ou terceira de mão, a gente acha que passou três, deixa secar direitinho e depois que está bem seco, você vai passar a tinta, tá bom? Olha, eu já tenho esse lado aqui, já está pronto, né? A gente fez duas franchas, duas faixas bem compridas, até para eu poder gastar direito e que apareça mais desse gastadinho. Aqui nas bordas eu também posso fazer, só que como esse eu já trouxe mais ou menos pronto, eu deixei assim. Agora eu vou colocar aqui esses papéis, que eu não quero que suje a mesa, tá bom? Ok. O que eu faço agora? Lembra a velinha, né? A vela é aquela que você usa, não sei, ou que nem usa, mas compra em supermercado, aquela mais baratinha que tiver, tá? Mas que esteja limpinha. Essa aqui a gente já usou com tinta, porque está mais sujinha ali. Mas do lado limpo, tá gente? Que não passe essa sujeira, que às vezes pode ser própria de uma gaveta e tal, porque eu quero ter essa superfície bem bonitinha depois. Olha aqui. Aí, quanto mais vela eu passar, depois na hora de lixar, mais vai aparecer o gastadinho, né? Esse aqui eu falo que quando a gente lixa, aparece a parte marrom, como se fosse uma parte mais despintada da nossa madeira, para dar aquele aspecto vintage, que a gente tanto quer. Então aí tem partes aqui, por exemplo, que eu passo mais. Então na hora que eu for passar a lixa, ele vai abrir mais e vai aparecer mais a pintura, a tinta, né? Na verdade. Aqui eu passo bem na borda, tá? Posso passar bastante. Aí capricha. Feito isso, então o que eu vou fazer? Eu vou passar toda a tinta na cor vermelho escarlate, tá? E aí a mesma questão. Eu vou passar uma camada, tanto seja com rolinho ou com pincel. O rolinho, evidentemente, você vai mais rápido, né? Pode pintar mais rápido. A cobertura vai ser mais fácil. Agora, sempre que eu vou passar uma segunda ou terceira de mão, eu preciso deixar secar ou passar o secador rapidinho, que lá a gente vai fazendo. Então eu vou passar agora uma primeira de mão, a ver se ainda dá nesse primeiro bloco. e depois a gente passa uma segunda e até a terceira de mão, né? Para trabalhar, você pode pôr um jornal na sua mesa para não sujar. Coloquei umas folhinhas brancas só, mas aí você vai sempre evitando, né? Que suje, etc. Aí você vai com rolinho, passa em toda a placa, né? A gente inventou essa ideia de fazer as vetas da madeira porque acho bem bacana assim fazer uma coisa diferente e até porque você pode fazer em diferentes coisas. não precisamente colocando uma prancha dessas de metal, né? Que a gente achou coincidentemente. Talvez você na sua cidade nem ache. Mas você pode colocar outro tipo de coisas. Pode até fazer um relógio, pode colocar uma moldura, pode fazer com esse efeito. Enfim, tem infinidade de coisas. Eu vou continuar pintando aqui, mas enquanto isso você faz um breve intervalo junto comigo e a gente volta já já no segundo bloco. Te espero.